A CIDADE NO BRASIL Às vezes, eles optaram por fazer linhas assim, separadas, por questões de confiabilidade, né? Na Alemanha, por exemplo, é normal você ver uma estrutura com muitos circuitos. E essas são linhas de extra alta tensão. Aqui tem usina nuclear nessa região. Eu visitei uma em construção até. Eu vou matar as saudades daquela época. 1977. Isso você nunca vai matar as saudades, porque isso está no seu sangue. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.